Música Vou deixar uma pergunta no ar. Você considera a Alter do Chão o destino turístico mais importante da Amazônia? Bom, se você ficar até o final desse vídeo, de repente você cria uma opinião a respeito desse assunto. Alter do Chão, é tão importante assim para o turismo da Amazônia? Bom, antes que a gente começar, peço que você se inscreva no canal. Aperte lá, inscreva-se e aperte no sininho para continuar com a gente, para quem tenha a condição de continuar produzindo conteúdos relevantes falando de Amazônia, falando de turismo. A vila de Alter do Chão, você já sabe, fica a cerca de 33 quilômetros de Santarém. Tem cerca de 8 mil habitantes, de 6 a 8 mil habitantes. Neste lugar, que um dia já foi uma vila de pescadores, hoje se transformou em um destino turístico destacado no contexto amazônico, nacional e internacional. Mereceu até uma menção do jornal inglês The Guardian, que o colocou entre as praias mais bonitas do Brasil. Antes mesmo do The Guardian, Alter do Chão, já vinha merecendo a atenção da imprensa brasileira e hoje goza de prestígio entre os turistas nacionais e internacionais. Se você estiver gostando do vídeo, sugiro que você curta para estimular mais as nossas pesquisas, para trazer sempre um conteúdo que vale a pena de turismo, de Amazônia, enfim, de conteúdos que são interessantes para o desenvolvimento econômico da Amazônia. E Alter do Chão, nos últimos anos, vem merecendo a atenção da mídia, vem merecendo a atenção dos turistas por causa de detalhe muito importante. É que no seu entorno existem vantagens competitivas e isso é muito interessante. Além de Alter do Chão, os atrativos turísticos localizados em seu entorno lhe conferem prestígio e agregam valor no pacote de viagem de Alter do Chão. Percebem agora o porquê de Alter do Chão ter se tornado importante no turismo da Amazônia? Eu vou apresentar cinco atrativos turísticos localizados no entorno de Alter do Chão que agregam muito valor à vila e você vai conhecer agora. São cinco. Top 1. Praia de Ponta de Pedras. Essa praia fica a cerca de 30 minutos de lancha de Alter do Chão e é como um lugar reservado para o deleite. Mais uma vila de pescadores no caminho do turista que gosta de conhecer lugares recatados e com um visual incrível. Dá para passar o dia inteiro apreciando a culinária com o charutilho frito fazendo passeio por igarapés próximos e curtindo a praia. Circuito Pindobal e Aramanali. Duas praias pra lá de sensacionais no Rio Tapajós. Dá para escolher uma das duas ou as duas. O bom é que se tenha tempo para conhecer as duas. Duas pequenas comunidades simples, mas que tem uma estrutura para receber o turista e torna a visita algo que seja marcante. Eu falei que eram cinco dicas, até agora apresentei duas e vou apresentar mais para frente mais três dicas de atrativos que agregam valor ao turismo de Alter do Chão. É claro que existem muito mais do que cinco atrativos turísticos localizados no entorno de Alter do Chão. Mas o que eu quero aqui é colocar esses cinco porque eles são já estruturados, já formatados há muito tempo. É claro que existem outros e quem sabe mais para frente a gente vai apresentar esses outros que são tão importantes quanto esses que agora eu estou apresentando. Olha só, eu espero que você se está gostando desse conteúdo, você compartilhe, você faça comentário. É muito importante que você faça comentário porque nós vamos ter a condição de saber o que você está pensando, se concorda ou não. De repente você nunca pensou nesse assunto. O que nós queremos é que você passe a pensar nessa possibilidade porque normalmente quando se fala em Amazônia se dá muita importância para as capitais Belém e Manaus, mas deixa de levar em consideração lugares, por exemplo, como Alter do Chão, como Santarém, que tem muito valor e que nós estamos apresentando agora. Top 3. Floresta Nacional do Tapajós. A Floresta Nacional do Tapajós fica no município de Belterra, mas é um passeio super recomendado pelos lancheiros de Alter do Chão. A maioria dos turistas que se hospedam em Alter do Chão programam esse passeio pois ele tem a chance de conhecer a floresta e o povo que vive nela na comunidade do Jamaracuá e também na comunidade do Maguari. Em Jamaracuá, que tem além da praia uma trilha sensacional com um verde que enfeita o cenário. Tudo isso termina em um igarapé que justifica qualquer esforço para chegar nele. Na Flona também tem a comunidade do Maguari com o seu artesanato à base de látex. Existe o estilo de vida simples dessa comunidade tradicional localizada às margens do rio Tapajós. Falando em rio, a ponta do Maguari é considerada por muitos a praia mais bonita do Tapajós. Top 4 Ponta do Cururu Uma praia que somente aparece por três meses no ano no rio Tapajós. Entre outubro e dezembro se transformam num verdadeiro sonho de consumo para quem visita o Terra do Chão. Um passeio quase obrigatório para quem deseja visitar uma praia onde poucas pessoas circulam. Um lugar afastado de tudo e de todos. Top 5 Santarém Olha, não dá pra esquecer que em Santarém tem muito a ser visto. Tem o encontro das águas dos rios Amazonas e Tapajós que dão à cidade a condição de lugar diferenciado no contexto amazônico. Tem o Igarapé-Açu localizado em frente à cidade do outro lado do rio que revela um interior que fica aos olhos de todos. Na cidade há um circuito interessante para ser feito como visita a Igreja de Nossa Senhora da Conceição o Centro Cultural João Fona o Mirante do Tapajós de onde se vê a riqueza dos rios e o Cristo Rei Centro de Artesanato do Tapajós um lugar que agrega o artesanato local tão conhecido no Brasil. E aí, você já tirou sua conclusão? Alter do Chão é o melhor destino turístico da Amazônia? Faça seu comentário mais uma vez. Qual a sua opinião sobre esse lugar tão importante hoje no turismo da região Amazônia? Aqui vai um salve para quatro pessoas. N. Oliver Robert Firgo Jefferson Garcia e Raimundo Edilson Portela A gente pede sempre que as pessoas participem para a gente mandar aqui um salve para essas pessoas que sempre estão acompanhando a gente. Pessoal, na semana que vem tem muito mais segunda-feira toda segunda-feira tem vídeo aqui no canal. tchau! 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 Tchau!